Olá meus amigos, muito bom dia, passando aqui pela praia de Mungaguá, vou mostrar o movimento aqui para vocês hoje Feriado, sol, combina com o que? Combina com praia, então o povo está tudo aqui já Você que está em São Paulo aí, não desceu nesse feriado Mas podemos ver a praia como está, Mungaguá, através do meu vídeo Aqui é a praça, né, aqui do centro, aqui é a do Doçamba Eu vou um praia de Mungaguá Muito calor aqui hoje, a temperatura chegando aos 30. Bastante frio também aqui pela noite, está esfriando bastante aqui. Está com cara de inverno já. A noite está bem frio aqui no litoral, na cidade de Mongaguá. A noite está bem frio. A noite está bem frio. A noite está bem frio. Muita gente, bastante carro. A gente indo para a praia, chegando agora, aproveitando o sol. Quero aproveitar o sol. A noite está bem frio. 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 E é isso aí. Logo mais, estarei postando mais vídeos para vocês aqui no canal. A noite está bem frio. A noite está bem frio. Atua. De nada.